Olá, aqui é Isa Minatel. Hoje é segunda, dia do nosso vídeo de segunda. Eu sou psicopedagoga, autora do livro Crianças Sem Limites, diretora pedagógica do mundoemcores.com, Escola de Pais Online, e, enfim, muitas coisas boas vêm por aí. Bom, se você acompanha o canal, você já me conhece, já conhece o meu filho Petros, e já sabe que no domingo, ontem, dia 14 de maio, ele completou seis anos, e eu queria trazer um pouquinho dessa experiência, dessa nossa vivência, para a gente conversar no vídeo de hoje. Bom, alguns dias atrás, antes de chegar o aniversário, o Petros me disse, mamãe, eu queria ganhar uma festa surpresa. E isso foi bem interessante, até porque avisar que quer uma festa surpresa é engraçado, né? E, então, eu disse para ele, bom, então vamos fazer o seguinte, você vai ter uma festa surpresa depois do seu aniversário, não sei em qual dia. E, um pouco antes ainda de chegar, mas bem próximo já da data do aniversário dele, ele disse, mamãe, eu nunca ganhei um café na cama, deve ser gostoso ganhar café na cama, né? Eu queria, você faz para mim? E aí eu disse, ah, é uma boa oportunidade, está chegando o seu aniversário. E, finalmente, na véspera do aniversário, ele disse, ah, mamãe, você poderia fazer, assim, uns bilhetinhos, sabe? Com corações, escrito eu te amo, escrito você é especial. E foi muito interessante. Então, no domingo, Petrus acordou com um café na cama, procurou bilhetinhos pela casa toda, como numa caça ao tesouro, com carinhas, coraçõezinhos, eu te amo, você é especial. Mas por que eu estou te contando tudo isso? Porque, na verdade, hoje a gente percebe muitos adultos desejando coisas que não são ditas. Quantas mulheres dizem, né? Ai, meu marido nunca me deu uma flor, queria tanto ganhar uma florzinha. Ai, eu queria ganhar uma joia, nunca ganhei uma joia. Mas não fala isso para os seus companheiros, né? Para as pessoas que estão em volta. Então, alinhar a expectativa, fazer o outro saber o que nos deixaria feliz, é muito legal, faz muito bem. Claro que de uma forma bacana, não cobrando, né? Mas de uma forma bacana, sutil, né? Eu também passei numa loja de bolos que eu gosto muito, e estava próximo do meu aniversário, e eu já dei a dica para o marido. Ó, marido, se for ter um bolinho, gosto desse aqui. Isso foi muito bacana, porque daí o aniversário aconteceu, teve, o bolinho foi daquele lá. A pessoa fica feliz em ter conseguido agradar, e a pessoa que recebeu fica feliz de ter recebido aquilo que queria. Às vezes, quando a gente não dá essas dicas, quando a gente não deixa claro aquilo que a gente quer, a nossa expectativa, o que nos deixaria felizes, às vezes o outro tenta nos alegrar e não consegue. Aí traz um bolo, sei lá, de qualquer outro lugar, a pessoa fica feliz, mas não fica tanto, porque não é aquilo que ela queria mesmo. E o outro percebe que a pessoa não ficou tão feliz assim, não entende nada, fala, poxa, mas eu fiz alguma coisa que era para ela ficar feliz, mas ela não ficou. Aí começam aquelas entrelinhas não faladas, veladas, de confusão e de frustração, e de falta de alinhamento de expectativas, né? Então, eu queria dizer isso, o Petrus me ensina cada vez mais, e dessa vez ele me trouxe essa leitura de como é bom a gente saber com sutileza, deixar claro o que a gente está querendo, o que nos deixaria felizes, o que nos agradaria, porque assim a gente dá recursos para o outro nos agradar, nos deixar felizes, nos homenagear como a gente quer ser homenageado. Quando a gente vai buscar aí as terapias da vida, a gente vê tanta gente que, para se considerar amada, precisaria de alguns sinais específicos, que o outro para amar não associa, que são aqueles sinais específicos necessários, sabe? Então, nessas pequenas coisas, a gente vai aprendendo a importância de alinhar expectativas, de deixar claro o que me deixaria feliz nesse aniversário, nessa data, nessa relação, nessa vida. Isso é muito legal, faz muita diferença, eu acho que a gente poderia viver muito melhor se a gente levasse isso para as nossas vidas adiante. Eu também nunca vou esquecer uma situação que eu passei quando completei, se eu não me engano, 16 anos, não, mentira, mais 18 eu acho, e 19, sei lá, por aí. E eu lembro que eu estava esperando que tivesse alguma coisa, nem que fosse um saídinha para jantar com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, como era de costume. E foi num dia que meu pai estava viajando, e eu não falei que queria, que faria questão disso. E o meu pai acabou chegando só uma hora da manhã, e então a minha mãe falou, ah, filha, então não vai dar para a gente sair. E eu lembro que eu chorei muito, fiquei muito chateada, e no fim saímos, uma da manhã mesmo. Eu morava em Curitiba, então fomos no daquele costelão, 24 horas, e vamos sair para essa menina parar de chorar, né? Mas foi assim que eu aprendi que eu deveria deixar claro o que eu queria, o que eu esperava, quais eram as minhas expectativas, o tamanho da importância que aquilo tinha para mim. E desde então, todo aniversário eu decido se eu quero festa, se eu não quero, se eu quero sair, se eu não quero, e alinho com as pessoas que estão por perto. Olha só, marido, esse aniversário, sair só a gente para jantar está ótimo, viu? Ai, amor, esse aniversário eu estou com vontade de reunir algumas pessoas, vamos fazer alguma coisinha um pouco mais animada, um pouco mais elaborada. E isso tem feito muito bem. Então, assim, vale para a gente falar das nossas expectativas, deixar claro o que nos deixaria feliz, o que nós queremos, o tamanho da importância que as coisas têm para nós, e também para ensinar isso para as nossas crianças, para que elas consigam deixar claro nas suas vidas, nas suas relações, o que elas querem, o que as faz feliz, o que nesse momento está sendo importante para elas, o tamanho das coisas para elas em cada momento, em cada situação. Tá bom? É isso, espero que isso te ajude, espero que você esteja gostando. Deixe seu comentário, eu quero muito saber o que você tem achado dos vídeos, tenho ficado muito feliz ao ler os comentários de algumas pessoas, falando de algumas transformações, de algumas mudanças, de como tem sido útil o conteúdo que eu tenho colocado, e isso me alimenta, isso me deixa com vontade de continuar. Então, se de alguma maneira tem te feito bem assistir esse conteúdo, faz de alguma forma que eu saiba, ou grava um vídeo, ou deixe um comentário, ou manda alguma coisa para mim, eu vou ficar muito feliz. Dá seu depoimento. E também se tiver alguma sugestão de novos vídeos, fique à vontade para me mandar. Eu vou tentando colocar aqui nas nossas pautas. Um beijo grande, até o nosso vídeo de quinta. Clica aqui no canal para se inscrever. Clica no sininho, mesmo se você já é inscrito, para receber as notificações de novos vídeos. Acompanhe a gente nas redes sociais. Aqui, Isa Minatel, no Facebook e no YouTube. No Instagram, isaminatel.coach.família. E a gente se vê por aí. Tá bom? Um beijo grande, boa semana, e até o nosso vídeo de quinta. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.